Vem aprender a montar seu prato para reeducação alimentar sem passar a fome. Tem algumas dicas. A primeira delas é sempre coloque na sua proteína algo crocante como a cenoura. Coloque ela por último e não deixe cozinhar muito. E o peso da proteína vai ser de 100 a 130 gramas. Você que decide. O arroz. De preferência, use o arroz que você deixou na geladeira por 12 horas. Isso diminui muito a absorção do seu carboidrato, diminui seu índice glicênico. Fica em torno de 80 gramas, que é o ideal para a gente complementar com o feijão. E agora o feijão também na mesma quantidade. 80 gramas é o suficiente, o ideal para você ficar satisfeita. E para finalizar, é claro, assalado os legumes. Você pode abusar daqueles low carbs, de baixo índice glicêmico. E a dica para os legumes é cozinhe, mas deixe al dente, tá bom? Para finalizar, o tempero, utilize esse spray. Você reduz bastante a quantidade de calorias da sua salada. E aí, gostou?